Estou aqui, meu bebê, estou... Vem de ir na casa dele, que a gente sente uma presença única, incrível, né? Então hoje foi maravilhoso, agradeci para começar a semana linda, especial. E que a gente possa viver a melhor semana de nossas vidas, tá bom? Que seja uma semana incrível. E aquilo que ainda não aconteceu para você, que possa acontecer nessa semana, tá? Tudo que você almeja. Aquele emprego que você ainda não conseguiu, aquela dívida que ainda você não conseguiu pagar. Para você estar bem também com o seu maridão, com a sua esposa. Se não está bem com os seus filhos, começar a ficar bem também. Se você não está bem com a sua família, fica bem com a sua família. Está ansioso, está ansiosa com muita coisa que você quer que aconteça na sua vida que ainda não aconteceu. Falta de grana. Tanta coisa, né? Mas lembre-se que você já tem o mais importante, tá? Que é a sua saúde. Para você batalhar, correr atrás. E que Deus te ama e ele tenha o melhor para você. Espere. Quem disse que seria fácil? Mas não é impossível, tá? Que vocês possam realizar tudo que vocês almejam na vida de vocês. Aí daí, como eu já vou passar uma temporada aqui em São Paulo, quando eu voltar de viagem, já fica aqui. Que eu já vou começar a estudar a escola do Wolf Maia de TV, teatro e cinema. Então, Adé, eu já quero saber de tudo, já já quero... Hoje eu já estou buscando tudo já para ficar bem localizado aqui em São Paulo. Um beijo, amo vocês. Estou esperando o Pretinho. Ele está jantando, eu não quis jantar não. Porque o sapato... Coloquei o band-aid e não resolveu. O sapato dando o calo. O Pretinho está jantando. Aí eu disse, Pretinho, eu não vou não, meu filho. Eu vá... Como a gente vai viajar amanhã, eu vou descansar. E também estou com fome. Aí eu fiquei aqui para comer alguma coisa. Eu sei que a gente vai para muitos lugares. Mas pensa a sensação boa quando você vai para a casa do pai. Eu me esvazio de mim e me encho dele. Ai, não tem preço. Eu não troco isso por nada. Essa sensação por nada. Vocês veem que dinheiro não é tudo como a gente pensa, viu? Nenhum sapatinho que eu usava da feira, minha gente. De R$100, de R$120, me fez tão caro igual esse que está me fazendo. Outra coisa que eu já procurei saber aqui em São Paulo, onde é que vende o melhor açaí? Gente, eu sou louco. Eu sou amante do açaí. E o meu açaí, ele é puro. Então eu posso tomar ele, porque ele é puro, sem açúcar, sem nada. É o gosto do açaí mesmo. E açaí é melhor que muita gente. Quem concorda, respira. Eu sou louco por açaí. Tem alguém que ama açaí como eu? Eu sou louco. Obrigado.